Eu te conheci, eu te conheci Misca, 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 eu te conheci Oi Luís, capaca, que eu te conheci Salando, enchendo a cara, fazendo par Tomei, ai, ai, ai Oi Luís, capaca, que eu te conheci Salando, Lou, chat, tu compatri Pois é, rap, aquele aí Ou, ó, o que você faz Eu te conheci, eu te conheci Aqui saiu, rapazi Tchau!